Hum, tem grandes letras no boletim. A senhora Yasogami. Vai ter também um coxo de crossdressing. Ei, é o Yosuke. Nós estamos esperando coisas grandes de você. Ah, eles estão fazendo a página de crossdressing de novo este ano? Mano, eles nunca aprendem, não é? Oh, as pessoas já assinaram. Mano, que idiota que iria estar nessa coisa? Vamos ver, Yosuke Hanamura... Eu? Não conseguia ter represálias, porque vai ter, e uma das boas, as meninas vão se vingar. E esse promete ser um festival descultural bem, assim, exótico. E o grupo, é claro, vai resolver fazer a sua comemoração de umas termas. Porque sempre tem que ter termas, ou algum episódio de termas, em RPG japonês. O pessoal ama termas. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno Top of the Mpk, onde o vídeo diz que chamam os amigos e podem se divertir. Mas antes de ter que eles já quer que as veras são. Então, se não for inscrito, deixa pra ver, se inscreve, bora lá. Espera, e como você me assinou? Você assinou elas? Então... Tomou. Vai ter que participar também. Você está aqui também. Eu ouvi que esse ano, se alguém assinar não pode desistir. Bem, isso não é legal. Ei, mas... O que se eles tiveram os nomes assinados? Eww, que pensamento distúrbico! Seriamente, isso é realmente errado. Alguém mais te assina? É eles, eles devem ter feito isso. Fogo contra fogo. Você tem uma boa explicação para isso. Para o que? Para o que, meu c***? Por nos assinarmos na página de cross-dressing. Foi você, não é? Não foi? Ah, aquela coisa! Riese-chan começou a dizer, vamos nos divertir com isso. Então... Eu realmente não tive uma escolha. E a Kashiwagi também parece feliz, agora que há mais pessoas envolvidas nisso. Você pequena! Isso é desfazente! Desfazente! Bem, você é a pessoa que começou! É por causa de você que não podemos desistir da página de riqueza, então você faz você bem! Isso é por causa do ponto. Não se preocupe. Não se preocupe, vamos fazer vocês ficarem encantadoras. Isso não é o que é importante aqui. É sobre a honra de um homem, maldito! Eu sou realmente contra isso. Bora com tudo. Uou, você está sério? Sim, sim, isso não tem nada a ver com nada disso. Você já sabe, né? Quando alguém te abre, você não pode desistir. Se você tiver um problema com isso, vá falar com a senhora Takashiwagi. Não tem como ela escutar. Por que você está desistindo? Eu não vou fazer isso. Kanji-kun, você ainda está ok com a política de atendimento? Eu não acho que seria bom para você desapontar os professores. Você é uma garota assustadora. Você sabe disso, senpai? Deixem para nós para vocês se vestirem. Risi-chon está conosco também. Não tem como vocês não ficarem maravilhosos. Não tem como vocês não ficarem maravilhosos. Uhum. Você é positivo. Vamos ficar bonitos. Eu garantei. Ei, por que você está de repente bem com isso? Por que vocês estão do nada assim concordando com isso? Bem, se nós temos que fazer isso... Podemos ir todo o caminho com isso. Mas não há nada masculino sobre ser uma mulher. Pelo contrário. Eu, sinceramente, recuso. A Kashiwagi vai ficar com medo se você não aparecer. Talvez você e Kanji-kun possam ser parceiros no próximo ano. Por que isso está acontecendo? Todos acabamos no mesmo barco sem o nosso consentimento. Que tipo de piada é essa? Uh, a mesma mesma que você colocou em nós? Exatamente a mesma que você colocou em nós? Se nós temos que fazer isso... Podemos ir todo o caminho com isso. Se tiver que fazer isso, então bora com tudo, né? Se tiver que fazer isso, então bora com tudo, né? Oh! Dá pra gente colher? Vamos colher... Vegetais? Eles olham gostoso! Nós temos vegetais! Vamos... Vamos! Ah, você deveria descansar um pouco para o festival. Vamos lá, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Não vai deixar a gente fazer nada. Deixa a cultura começar hoje. Bem, você quer saber se o projeto da sua sala vai ser um sucesso, então é melhor você se apressar. Não parece só. É melhor você ir lá. Vamos ir para o tempo lineman. Vamos descansar. Não vai deixar a gente fazer nada a ver. O que quer ver? Grupo de Dating. Oh, isso é tão embaraçoso. Não há tantas pessoas passando por aqui no primeiro lugar. Não há tantas pessoas passando por aqui, né? Não. Eu acho que precisamos de um pouco 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 de um pouco. Um pouco de um pouco de um pouco de um pouco de um pouco. Um pouco de um pouco de um pouco de um pouco de um pouco. Quem está aqui além de nós? Isso não é meio triste? Nós temos uma escolha? Nós precisamos de clientes para deixar a bola rodando. Se não há tantas pessoas passando por, Nós precisamos de atenção dos que são, por qualquer maneira necessário. Mas há apenas cinco de nós aqui. Eu, como está indo? Eu vim checar vocês. Hora perfeita. Mas agora nós temos quatro homens e duas garotas. Agora nós temos quatro caras e duas garotas. Eh, vocês estão de cross-dressing amanhã, de qualquer forma. Uma de vocês pode sentar na garota. O que? Eu não vou... Eu não vou. Hum... Hum... Vamos lá. Oh, você está se voluntariando? Você está se voluntariando? Eu nunca esgoto de surpresas, cara. Eu nunca esgoto de surpresas, cara. Uhum... Eu nunca esgoto de surpresas. Ah, você nunca esgoto de surpresas. Ah, alguém, por favor, comece? Eu não sei... Hum... Vamos lá. Mano, ele realmente vai entrar no papel. Na verdade, o que diabos é isso? Um encontro em grupo? Um encontro em grupo? Hum... Eu deveria sair? Eu acho que eu gostaria de uma garota bonita. Bem, para mim... Eu acho que uma garota que é gentile e meio que frágil, sabe? Alguém que eu gostaria de proteger. Hum... Mano, isso é... Hum... Isso é meio... Ei, seu turno, Kanji. Hum... Bem... Eu acho que alguém que é meio misterioso... E parece forte, mas é meio que... Sim, eu realmente me pergunto quem você está falando. Nós sabemos de quem você está falando. Uh... Ok... Out dos três de nós aqui... Quem você daria? Bem... De nós três, quem você... Ei! Eu objecto a essa linha de questionamento. Oh, não se preocupe. Ok. Vamos começar com você, Tia. Ah? Espera, ah... Haha... Ah, ah... Não, mas... Não, não... Isso é muito pior... Porque, tipo, eles conseguiram fazer um milagre na banda. Mas aqui o negócio ficou assim... A fossa. Uh... Bem... Ah! Eu? Quem eu escolheria? Isso é privado. É isso? Eu? Ok, é a sua vez. Quem você gostaria de se casar? Boa! Fala de ir, Kanji! Quer dizer, ele não é o perfeito para você? Oh, definitivamente não! Filho! Eu não estou brincando aqui. Se vocês não pararem de trazer isso, eu não vou me segurar. Entendeu? Eles estão lá. É porque você é tão homem. Mesmo garotos podem ficar atrás disso. Bem, eu sou muito confiante que eu não vou perder para ninguém quando se trata da maldade. Eu sou muito confiante que eu não perco para nenhum de vocês. Eu pareço feliz. Oh! Senpai, como você está? O que você está fazendo? Ah! 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 muito tarde pra reclamar agora eu não estou reclamando, isso é Hamlet como que eles não, como fala, eles ficaram parados com esse papel, de qualquer maneira tipo como diabos eles vão interpretar isso, Romeo, Juliet e Hamlet nossa, eles estão reclamando das ideias toscas que todo mundo tem vamos lá, amanhã vai ser mais divertido né hum hum não tenho certeza, eu vou torcer por você no concurso de, beleza ah, é mesmo tem que ser o primeiro lugar, viu mas vocês dois não precisam da gente aumentar ah, você tá precisando ah, não, 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 você vai na frente hum eu não estou acostumado a esse, ah, ah eu vou começar a suar como assim espera, espera, espera não me deixe sozinha como assim é grupo do que? ah não, apenas fecha seus ah, de terror casa mal assombrada pera pera o que é isso? ah, desculpe ah, desculpe desculpe por causar problemas mas obrigado eu não estava tão, tipo, eu não estava tão acostumada quando normal tá bom ah, a chatinha hum leitora de fortuna você quer acreditar nessa porcaria uma voz familiar bem você é confiante ah talvez você seja realmente boa, né então gostaria de me desafiar eu aposto que não pode vencer hum subestimando suas competências vai apenas trabalhar contra você senhorita bem eu vou levar isso como um um aceite desafio você a alirar minha fortuna sem tempo limite se você ganhar então se eu ganhar vou destruir esse stand meu Deus bem, o assunto será o nosso pequeno como fala um curso relacionamento do como assim? bem nesse caso eu devo dizer que temos uma certa vantagem como assim? como assim? eeeetaaa você voltou você voltou só que eu acho que não vai dar pra... é, a gente vai ter que ir pra cama direto tristeza oh tristeza segundo dia do festival cultural ah desarrumaram tudo que bom agora podem enfiar a cabeça num num buraco e chorar pela falha pera por que vocês estão ficando aí? vamos sentem-se vamos aqui agora é o momento não se preocupe não se preocupe não vamos machucar vocês o que é? o que é que eu? olha do jeito que elas estão puta da vida tenho quase certeza que elas vão trolar muito será? pera e eu? você não é um aluno então? eu entro nisso também eu tenho que ganhar este conteste para ver o meu sonho realizado se você nem aluno é se você nem aluno é ele parece muito cansado então nós o assinamos como um conteste último minuto tem parecia meio meio assim entediado então a gente acabou assinando para ele como último então você está fazendo ele sofrer também né? bem, se ele já foi assinado não há nada que nós podemos fazer sobre isso Naoto-kun, pode nos dar uma mão? nós vamos deixar o Teddy para você eu? 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 hum hum A Naoto Teddy é um desperador bem, então hum primeiro eu preciso de uma de maquiagem você está certo então eu vou comprar um de maquiagem de alguém então eu vou pegar um de maquiagem de alguém espera Espera! A batalha começa a escolher o equipamento correto! Temos que usar os cílios falsos, certo? Sim, sim! Traga isso! Então, começa... Senhoras e senhores! Nós começamos o segundo dia do festival de cultura com a empolgadora Miss Yasugami Hatchet! Vamos lá, vamos para a nossa primeira competidora! Ela é uma trem expressa que é a Inaba, nascida e nascida, e pode matar com as mãos e as linhas! Ela é um trem expressa que nasceu e foi criada em Inaba e pode nos matar ambas com seus olhares e com seus punhos Em Kanji-chan, da primeira classe 3! É o Kanji É colocar na... Mano, isso é tão fofo! Mano, isso é tão errado em todos os atentidos! Agora, não me lembra por perguntar, mas... O que você diria é sua melhor qualidade? Meus olhos? Meus olhos? Uma resposta convencional para esse concurso inconvencional! Depois desse começo tão forte, eu não sei como os outros vão ter chances, mas vamos ao nosso segundo! Uma heiressa eloquente da noble Juness, ela é puro desespero do momento em que ela abriu sua boca! Uma coisa assim que ela abriu sua boca! Uma coisa assim que ela abriu sua boca! Presentando... Yusuke-chan! Na segunda classe 2! Oi... Caramba! E aqui eu pensei que o Yosuke-senpai poderia ser capaz de tirar isso. Mano, isso é terrível. Eu só posso imaginar alguém como ele sentando perto de mim. Agora, você parece pronta para ganhar nesse vestido. Você sempre se vestia assim? Não! Como, não como? Quem está com isso? Os cria-se aqui. O que você pensava que isso era? O que você acha que isso sobre? Eu já ouvi o suficiente disso. Mas ainda tem mais para vir. A próxima, nossa terceira. Boa competência. Ela tem o sangue do sangue da cidade. E ela fez mais garotas chorar do que as estrelas no céu. Apresentando o nosso estudante de transferência que está rompendo as mãos nesse segundo ano. O último ano. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Sempai! Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Caraca! Uau! Eu pensei que ele era mais legal do que isso. Parece que a sua entrada está causando bastante desculpa! Você disse que você estava fazendo isso? Uau! Ele estava mais gung-ho sobre isso do que o Kanji. Caraca, essa Kashiwagi. Caraca, essa Kashiwagi. Como pode ela romper a nossa inocência assim? Agora eu estou desculpa por minha vida, dammit. A nossa última condição é uma entrante, não afiliada. Ela é uma amiga das outras beldades. Se chamando-se o rei do mundo do TV. Ela é um pequeno, sexy, pequeno número. Dê um bom dia a Tedy Charm! Dê um bom dia a Tedy Charm! Dê um bom dia a Tedy Charm! Isso é um garoto? Ele é tão lindo! Gostou! E o vencedor deste ano, Miss Yasodami Pageant, é... O vencedor random que roubou o coração de todo mundo! Miss Tedy! O vencedor que roubou o coração de todo mundo, Tedy! Óbvio que ia ganhar. Foi muito melhor que os outros. O Sr. Tedy vai receber um prêmio muito especial. Agora o Sr. Tedy vai receber um prêmio muito especial. A sua recompensa é uma posição honorária de juiz nesse concurso. Uuuhuuu! O Sr. Tedy é um juiz anorário? É uma pena para o que você tem que passar... Não todo mundo pode ficar tão animado por uma posição de juiz. Ver ele tão feliz meio que me faz feliz também. Sim, ele é, tipo, o mais inocente de todos. Bem, então, Sr. Teddy, como você se sente de ter ganho o concurso de se tornando juiz? Hum, hum, hum. O tão aguardado dia finalmente chegou. Eu decreto que um dos critérios de julgamento depois dessa tarde será... Ta-da! Uma competição de... Uma competição de... Eita, roupa de banho. Que diabos! Que diabos! Que diabos! Ah, eu não trouxe uma roupa de banho. A barra desapareceu. Esse recurso precisamos aprecer. Bem, eu confio que ele tem a autoridade para declarar isso unilaterally. Eu duvido que ele tenha a autoridade para declarar isso. Hum, hum, hum. Isso é ótimo! Eu amo a direção que isso está indo. Isso é ótimo! Eu estou amando a direção que isso está vindo. É a Cachuague. Não adianta. Deu ideia pra ela. Deu ideia pra ela. Adiós. A gente pode vestir essa roupa agora no... Nas dungeons. Vai ficar da hora. Vai ficar da hora. Uma... Uma mulher rival de uma novela? Uma mulher rival de uma novela? Uma mulher rival de uma novela? Ela está tão séria assim sobre vencer isso. Mr. Teddy deixou isso. Bem, o Sr. Teddy trouxe isso. Ah, meu Deus. Ele disse que são roupas de banho. São roupas de banho. Ei, nós não precisamos. Meu charme maturo vai vencer o dia. Eu trouxe o meu próprio traje de banho, claro. Eu trouxe o meu também. O que está com essas pessoas? O que tem de errado com elas? Ei, não vamos fazer isso. O que é isso? Ficando frio? Por que você vai sair de uma luta? Você não pode vencer. Você se chama de idola. Você é um pedaço de idola. Não tem coragem. Não tem coragem. Não tem coragem. Não tem aparência. O que? Não tem como esse tipo ser coroada, Sra. Inaba. Por que não desistem? Por que não desistem? Oh, e eu acho que você acha que você vai pegar a coragem? Você pequena... ...fimorosa! Fimorosa! Fimorosa! O que você está falando? Sua cara é tão ruim quanto a sua boca. E seu cérebro está apodrecido. Nós passamos por inferno por causa de você. É isso! Agora eu peço! Oh! Você vai me desafiar? Não tem sentido. Não perca sua energia. Não perca sua energia. Deixe isso ser uma avisa para os outros também. Oh! Você vai perder. Agora é sua última chance de fugir. Fugir? Por que diabos a gente vai fugir de alguém como você? Bem... Ele meio que fugiu da última vez. É isso que eu estou dizendo! Nós temos que manter a nossa vingança para isso! Como podemos esconder e esconder quando eles estão procurando uma luta? Sim... Certo, Rize-chan! Na To-kun! Nós não vamos correr disso, certo? Nós não vamos correr disso, né? Huh? Eu também? Por que você deixa você ser tão facilmente provocada? Não tem jeito! Absolutamente. Não. Eu estou usando um trágil de banho. Você não vai a qualquer lugar. Eita preula. Eita preula. Eita preula. Você decidiu assistir o concurso de beleza junto? Em USUKI CAD. Eita preula. Mas isso não é tudo para o principal evento da Cultura. Há ainda mais para vir. E a Miss Yasugami Pageant! O julgamento continua. Você pode ouvir o público? Fiz um pouco se a gente virar só mesmo. Nós vamos começar. Nesta próxima competição. A Miss Chiei Satanaka. Vamos lá, Chiei! Sua próxima competição, a Miss Chiei Satanaka. Vem lá, Chiei! Hum, hum, eu estou meio chique de reserva e minha comida perverdida é pudim. Essa lia é carne. Muito obrigada. Up next, um outro contesta da classe 2, Miss Yukiko Amagi. Olá, meu nome é Yukiko Amagi. Minha família trabalha o Amagi Inn. Se você se encontra na área, por favor dê-nos uma visita. Nossas ternas estão abertas ao público, então, quando você está no momento de gostar, por favor desculpe. Isso foi muito fácil. Agora o próximo, uma cara muito bem conhecida. Agora o próximo, uma cara muito bem conhecida. Miss Rise Kuchikawa. Meu nome é Rise Kuchikawa. Eu não estive na cidade há muito tempo, mas é um ótimo lugar e eu estou 100% animada por estar aqui. Desculpe por que eu não estou trabalhando como ídolo agora. Lisette vai fazer o seu primeiro, então eu espero que vocês torçam por mim. A verdadeira Reset, senhoras e senhores, na frente. Muito obrigada. A próxima é a estudante de transferência do primeiro ano, a professora Naoto Shurigane. Ei! Ei! Ei, Kanji, aqui ela vem. Eu sou Naoto Shurigane. É difícil acreditar que eu estou no palco de um concurso assim. Isso é além dos meus maiores imaginações. Eu... Eu realmente não sei o que dizer. Posso ir para trás agora? Eu 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 não sei! Eu não sei! E com isso, todos os seis contadores unicamente bonitos estão na palco! Agora, vamos ter o nosso especial judge, senhor Teddy, perguntar algumas perguntas. Eu sou o Teddy, o suízo honorário deste concurso. Por favor, mantenha em mente que se você me irritar, você estará em desvantagem. Bem, senhora Chie, você tem um garoto? O que? O que? O Teddy, você? Miss Yukiko, você nunca me irritou alguém antes? Hã? Stop! Miss Naoto, onde você está? Eu pego sua desculpa? Posso ficar na sua casa na próxima vez, Rise-chan? Posso ficar na sua casa na próxima vez, Rise-chan? O que tipo de pergunta é essa? Bem, eu tenho um anúncio surpresa para vocês todos! Bem, eu tenho um anúncio surpresa para vocês todos! E vocês vão ouvir isso! Bem, esperem para ouvir isso! Pela primeira vez, esse ano, vai ter uma nova adição, competição de roupa de banho! E é tudo graças ao Sr. Teddy aqui! E tudo graças ao Sr. Teddy aqui! E tudo graças ao Sr. Teddy aqui! E tudo graças ao Sr. Teddy aqui! Meu Deus, isso está escalando para um negócio que não é para estar em uma escola, vocês não têm ideia! Bem, então... Então... Elas vão botar um... Nossa! Já voltam! Uhum! Meu Deus! Nossa! O Teddy, ele está assim... Se ele não morrer... Eles vão apanhar... É a culpa do roteiro! Você soa como um velho velho... A Chie-senpai é fofo, mas... Mas ela é fofo! Ela é muito fofo! A Chie é muito fofo! Ah... Eu estou desculpa... Desculpa por quê? Isso é ótimo! Uau! Yukiko-senpai... Ela é exatamente como eu imaginei que ela seria... Yuhuu! Aqui é o Reset! Ela é tão bonita! Hum... Aplausos maiores! A Mãe... Escuta para... A Mãe! A Mãe? Ela não está vindo... Bem... A Mãe, pessoal! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! O que é isso? Tudo bem por mim! E os mais rivais que eu tenho que derrotar, melhor. Oh, bem. Eu tinha um sentimento que isso ia acontecer. É, eu tinha um sentimento que isso ia acontecer. Muito mal, Kanji. Não, não. Não, quer dizer... Não achava que era muito inteligente dela pelo menos aparecer na primeira round? Sim, você está certo. Sim, mas você está certo. Bem, é hora de votarmos. Quem você vai para? Uma classe de atuação. Uma idola de idola. Uma idola, né? Obrigado por esperar, todos. Os resultados estão... Um... 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 A Náotu que nem está aqui. O seu charme androjênico parece ter ganhado a maioria das caras de garotas. Eu gostaria de apresentar a Sra. Naoto com sua recompensa agora, mas... Parece que ela fugiu fora. Ela ganhou, mesmo que ela desceu da última parte. Isso é bem engraçado. Mano, perder para a Náotu... Bem, acho que não apelou para as garotas. Ah, bem. Acho que é suficiente para derrotar a Sra. Duas mãos abaixo, Sra. Como eu posso perder uma patente bonita? Sra. 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 Eu deveria ligar o meu avô e deixar de saber. É só uma noite, certo? Vamos, vai ser divertido. Todo mundo vai estar lá. Posso? Vamos! Eu quero passar a noite! Hihi! Hot Springs, Yukata, Flushed Skins... Você tem certeza que vai estar tudo bem? Quer dizer, ainda não está uma temporada ocupada? Tivemos menos visitantes esse ano. Tem alguns quartos vagos também. Oh, ok! Pode ser então! Mano, quando foi a última vez que eu fiquei na casa da Yukiko? E... E... Hmm... Oh! Estamos em diferentes quartos! Nós estamos em quartos de frente, óbvio! Bem, desculpa! É uma coisa se eles estiverem na próxima porta, mas eles estão tão longe! Eukiko disse que não havia tantos quartos vagos abertos, então eles estão em outro quarto. Bem, ela disse que não havia tantos quartos vagos, então... A primeira coisa que eles irão fazer é levar Nanako-chan para as hot springs. Bem, a primeira coisa que eles irão fazer é levar Nanako para as termas. É uma dessas meninas e garotas juntos, Springs? Eu não vou tomar mais de um bath se eu não tenho que. Eu não vou tomar mais de um bath se eu não puder, então que tal a gente só dar uma mergulha aqui antes de dormir? Bem, por favor, o que acontece com esse quarto? Parece muito caro. Oh, você pensou também? Normalmente um quarto assim não ficaria aberto durante a temporada ocupada. Eu tentava não pensar nisso, mas... Você não acha que alguma coisa aconteceu aqui, né? Senpai? Por que você está todo quieto sobre isso? Por que você está todo quieto sobre isso? Por que você está todo quieto sobre isso? Agora que você mencionou... Agora que você mencionou... Nossa, isso me assustou. Você responde, Kanji. Por que você está com medo? Por que você está com medo? Olá? Olá? Oh, eu vejo. Legal, obrigado. Essa foi a mesa da frente. Disseram que as termas querem estar vazias agora. Uau, Amagi-In, ótimo serviço. Acabou com um sujeito frio. Oh, então. Vamos secar. Eu não posso esperar para tomar um banho com todo mundo. Nós vamos todos enfrentar o mesmo jeito e secar os outros. E nós vamos cantar músicas enquanto olhamos o Mount Fuji, certo? Eu não posso esperar também. Mano... Tudo nesse lado parece tão divertido. É tudo graças a você por trazer as pessoas para o meu lado. Obrigado, Sensei. Muito obrigado. Stars. Ranking oito. Samara Kahama. Vamos, o elevador está aqui. Vamos! O elevador está aqui. Vamos! O elevador está lá! O elevador está aqui! Uau! Esse lugar é enorme! Uau, eu posso ver as estrelas! Onde está o Naotoku? Aí você está! Aí está você! Não tem sentido ficar com vergonha agora! Espera, Gracie-san! Vamos, vá dentro! Oh, eu entendi! Então, a verdade vem agora! O que... O que deu em vocês todos? Vamos! Tem bastante espaço! Ah? Oh, ok! Tudo bem! Uau, agora sua pele parece tão suave! Posso tocar? Posso tocar? Posso tocar? Hum... Uau! Isso realmente é suave! Você tem um cabelo maravilhoso! Você tem um cabelo maravilhoso! Você tem um cabelo maravilhoso! Não tenho um cabelo maravilhoso! Ei! Onde você está tocando? Hum... É muito divertido! Não! Está bem divertido! Em casa eu sempre estou sozinha até o Big Bro voltar! Oh! Ah, entendi! Mas eu estou tranquila em ficar em casa sozinha! Eu sempre faço o que meu pai me diz! Como não abrir a porta para os estrangeiros! Uau! Eu acredito que ele está tão orgulhoso de você! Eu espero que ele seja tão orgulhoso de você! Ei, Nanakuchan! Você quer nadar um pouco? Pera, você quer nadar um pouco? Posso? Posso? Eu estou nadando aqui desde que eu era pequena! Bem, eu estava nadando aqui desde que eu era pequena! Você ainda faz isso? Hum? Hum... Quero um de soda! Eu quero uma de soda! Ah, o que? Eu também? Hum... Veja a minha soda morta! Uau! Você está bem! Oh! Que grande sobra! Eu vou mostrar todos os meus pedaços de pedaço! OU! O que? Vocês! Por que vocês estão aqui? Essa é a minha linha! Segura! Aguente! Você mostrou toda a sua coragem e aguentou! Mas... Mas coragem não pode estar em uma situação como essa? Não, porque você vai ter que recuar! É um erro honesto! Nós não vamos esquecer disso! Nós vamos ter que punir eles depois! Uau, você os pegou bem! Liam é bem morto, né? Eu pergunto se eles tiveram um vislumbre... Oh! Na verdade, é o turno dos rapazes agora! Eu tenho os tempos misturados! Eu achei que tá subiu... eu achei que eu me... Eu achei que eu me... Eu achei que eu... Eu acho que a gente foi longe demais com eles! O que queríamos fazer? O que que nós vamos fazer? Oh, isso vai ficar tudo tranquilo, enquanto a gente ficar quieta sobre isso. Isso vai ficar tudo tranquilo enquanto a gente ficar quieta sobre isso. Você quer correr de novo, Nanaka-chan? Caramba! Caramba, eu chequei de novo, e certamente, as permas deveriam ser para os homens naquela hora. Eles são tão mal, mal, eu te digo. Eu não sei porquê, mas minha cabeça está tão pesada. Essas são pedras das pães que te machucam na cabeça. Você se pediu. Ei, pessoal, vocês viram alguma coisa? Não. Não, não. Caramba, eu vivo uma vida amaldiçoada. Vamos só ir para a cama. Pera aí. Você ouviu alguma coisa? O que é isso? Eu ouvi isso também. Não me diga. Tem alguém aqui? Um aqui? Um aqui? Um aqui? Cara, o que você está falando? O que você está falando? Esse quarto? Esse quarto? É o que a repórter ficou aqui antes dela morrer, minha mãe estava falando sobre isso. Oh, Deus, você disse isso! Eu estava tentando bloquear tudo isso, e você tinha que dizer. Então, é por isso que tem um monte de talismãs aqui. A bruxa nos empolgou aqui, sabendo muito bem. Caramba. Primeiro o pão, e agora nós fomos completamente estragados. Eu não posso dormir com toda a qualidade, a não ser que eu veja a cara de todo mundo. O que nós vamos fazer aqui? Você vai entrar naquela... Você não pode... O que nós vamos fazer aqui? Caramba, foi rápido. Cara, sério, eu não posso ficar aqui. 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 Ok, isso vai ser uma ótima surpresa para elas. Isso ficou macabro. Isso é uma surpresa de surpresa. Não, uma surpresa de surpresa. Isso é o Teddy, reportando. Quando você colocou isso? Eu me sinto esquisito sem isso, então eu sempre trago comigo. A gente fala desse jeito. Oh, olha só, uma escova de cabelo. Você está realmente amando nisso, não é? Caramba, é hora de ter a minha vingança pelo acampamento. Caramba, é hora de ter a minha vingança. Ok, eu também vou ter a minha vingança. Hum, então eu também vou ter a minha vingança. Hum, uma escova de dente. Caramba, meu coração está caindo. Mas e a Nanako? Não se preocupe. Nanako é uma garota magnânima. É verdade, mas a gente não pode acordar ela. Ela não é parte do nosso esquema de vingança. Ela não é parte do nosso esquema de vingança. Oh, eu finalmente acabei de chegar aos futons. Eles estão rapidamente dormindo. Desculpe. Yuki-chan, eu estou com medo dos fantasmas. Ok, eu posso fazer isso também. É hora de provar que eu sou um homem. Chiei-senpai, seja gentil. Ah? Um, dois... Onde está o resto dos futons? Hum? O que está acontecendo? Hum... O que está acontecendo? Nossa... Oh, meu! Então é onde vocês estão? Ah... Você deveria ter falado. Hum... Tanto garotos garotos. E garotos danados. Ah! Estou morto! Holy crap! Não me toque! Não me toque! É. Nós estamos chorando com os pobres olhos até agora. Nós achamos que não há homens que apreciaram nossa beleza. Hum... Hum... Não sabia... Imaginaram que vocês iriam apreciar a nossa beleza. Tudo bem, meninos. Eu sou todo de vocês. Eu não estou preocupada por isso para qualquer pessoa. Vem aqui, tiger. Oh, isso me parece ótimo. Eu amo, amo, amo ser capaz de tomar banho sempre que eu puder. Como é a Nanako-chan? Ela está dormindo. Ei, você sabia que a Sra. Kashiwagi e a Hanako estavam ficando na sala perto da nossa? Essas parecem que estão se dando muito bem. Estou surpresa. Eles vêm e ficam aqui de agora em diante. Normalmente vêm para chorar quando algo quebra seus corações. Hum, acho que elas estavam realmente devastadas por perder até Nanako. Por favor, não faça isso de novo. Por favor, não fale disso. Bem, eles fazem um bom time. Bem, precisamos de um ótimo time, né? É, e a noite se foi. Todo mundo sobreviveu, não sei como, porque o combo de festival cultural tenso mais fracasso no negócio da escola ou da classe deles mais apanhar feio das meninas nas termas. Mas também elas foram meio sacanas, né? De errar o horário. Errar o horário. Mas enfim. Depois de sobrevivermos a tudo isso, vamos continuar nas nossas vidas. Mas nos próximos episódios eu espero vocês lá. Então, se gostaram da gente aqui, da gente aqui. É só clicar logo me entrevistando. Pois se achou, compartilhar com essa música é muito importante. E se você não vai se inscrever no canal, já aproveita, se inscreve e ative o sininho. E até a próxima nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.